Nossa aula já vai começar! Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Hello, my friends do quarto ano! Aqui é o Teacher Daniel, com mais uma aula pra vocês aqui nessa sexta-feira, dia 21 de agosto. Agosto de Deus, né? Graças a ele que nós estamos aqui hoje, todo mundo bem, todo mundo com saúde, né? E é o que importa, né? Saúde é o que importa pra todos nós. Então por isso que nós devemos ser gratos a ele o tempo todo, todos os dias, sem reclamar, sem murmurar. Todo dia dá graças a Deus por estarmos vivos e com saúde. Amém? Então vamos dar continuidade à nossa English Class de hoje, que segundo o nosso cronograma nós temos uma review, né? A nossa review, ela está no nosso livro, lá no nosso English Book, tá? No capítulo 4 e capítulo 5, tá? No capítulo 4, nós vamos ver, aqui ó, nós temos o Chapter 4, What are you wearing? Quando eu faço essa pergunta lá na página 52, aqui na página 52, quando eu faço essa pergunta aqui, ó, What are you wearing? Quando eu faço essa pergunta, eu quero saber o que que você está usando de roupa, né? O que, ó, você... Está... Na verdade é vestir, a gente não pergunta o que você está usando, tá? A gente pergunta o que você está vestindo, né? What are you wearing? Vestindo. Repeat, what are you wearing? What are you wearing? O que que você está vestindo? É, então, quando eu quero perguntar pra alguém o que que ela está vestindo, eu pergunto, What are you wearing? What are you wearing? Ok? Então, turn the page, tá? Vamos pular lá pra página 56, né? Quando eu pergunto, What are you wearing? What are you wearing? Eu respondo, ó, eu respondo com I'm, ó, que é um, não é um T não, isso daqui é um, né, borracha, or is my eraser, ó. Quando eu pergunto, What are you wearing? Eu pergunto, né, o que que você está vestindo? Aí a pessoa, por exemplo, se você pergunta, Teacher, what are you wearing? Aí eu vou responder, ó, I'm, I'm, wear, ó, vestir, wearing, ing, ó, porque é, é, anda, 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 Ando, né, indo, ando, 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 I'm wearing, aí eu vou falar o que que eu estou vestindo, por exemplo, Eu estou vestindo, eu estou vestindo, um, uma jaqueta, I'm wearing, jacket, I'm wearing, jacket, ok? I'm wearing, jacket, tá? Então essa é a frase para me responder a pergunta, What are you wearing? Tá? Quando eu pergunto, por exemplo, você, What are you wearing? Aí você responde, I'm wearing, aí, for example, I, eu estou usando a cap, I'm wearing a hat, I'm wearing a blouse, I'm wearing a sweatshirt, I'm wearing a overalls, I'm wearing a tight, né, mais para a mulher usar tight, right? E, I'm wearing, sweater, estou usando o sweater, ok? Então, para a pergunta, olha só, essa pergunta aqui, What are you wearing? O que que você está usando? What are you wearing? Eu vou responder, I'm wearing, aí você vai falar o nome da roupa em inglês, I'm wearing jacket, I'm wearing overalls, I'm wearing jeans, right? Ok? Então, the next, the next chapter is, nosso próximo capítulo é o capítulo 5, lá na página 72, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, que é o que vai cair na nossa, nossa prova, tá? A nossa prova da plataforma e nas nossas atividades também, avaliativas, tá? A fruit salad, please. Bom, isso aqui não tem importância nenhuma, tá? O que eu queria mostrar para vocês aqui nessa página é o capítulo, o capítulo 5, tá? Aí a gente vai pular lá para a página 76, que é o Listen and Repeat, que é o vocabulary about some fast foods, né? Sobre alguns alimentos. Então aqui nós temos, ó, fruit salad, sei lá, de fruta, water, água, ice cream, cookies, milkshake, nós temos o seafood noodles. Isso daqui é mais para quem gosta de coisas do mar, né? Frutos marido, eu, por exemplo, eu não gosto, né? Tem muita gente que não gosta. Pizza, french fries, agora esse daqui, ó, french fries, everybody loves french fries, amam batata frita, né? Aqui nós temos o nuggets também, I love it, nuggets, e lemonade, né? É o... é... o lemonade, na verdade, é um... um lemon juice, né? É um suco de limão, é uma limonada, é uma coisa específica, né? Suco de limão é uma coisa específica, então já tem o seu próprio nome. Não fala se... não se fala suco de limão, se fala limonada, ok? Lemonade. Tá bom, galera? Então, olha só, vamos pular lá para a página 78. Essa página da 78, o importante dela são os currency. Os currency são as moedas, né? Nós temos aqui a moeda brasileira, que é o Brazilian currency. E American currency. No Brasil, a moeda brasileira, todo mundo conhece, que é o real. Então, não se fala real, se fala real. Por quê? Porque é o nome próprio de uma moeda. Então, eu não posso falar real, porque real é real, né? Então, olha só. Tudo que for brasileiro, aqui nós temos algumas... alguns valores, né? Da moeda. Então, assim... O que se refere ao número, à numeração, eu vou falar em inglês, tá? O que se refere à numeração, eu vou estar falando em inglês, ela. Mas, quando se trata da moeda brasileira, eu vou falar ela em português. Tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos um real e cinco centavos, né? Um real e cinco centavos. Falando isso em inglês, eu vou falar... Olha só. Lembra que eu falei que, em questão de números, eu tenho que falar o número em inglês e a moeda. Como é moeda brasileira, eu tenho que falar ela em português. Tá? Porque não se traduz. Então, olha só. É... One real and... Five centavos. Tá? One... How much is it? Quanto é isso? Ah, quando o brasileiro vier... O americano vier aqui... Me encontrar com você. Ele vai perguntar. How much is it? How much is it? Quanto é? Ah, it's one real and five centavos. Né? Porque aí ele vai saber que ele vai ter que lhe dar um real e mais cinco centavos. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Dez reais e trinta centavos. Então, nós temos aqui... We have here... Ten reais and thirty centavos. Aqui. Vinte reais e quarenta e três centavos. Twenty reais and forty-three centavos. Ok? Agora, na moeda americana, não. Aí você vai ter que falar todo em inglês. Tá bom? How much is it? Né? Você vai perguntar... Por exemplo, você vai viajar pra dia, né? Você vai comprar um Mickeyzinho, um bonequinho. Aí você pergunta. How much is it? How much does it cost? Né? Aí ele vai falar. It cost... One dollar and five cents. Olha a diferença. One real and five centavos. Então, olha só. Aqui já mudou pro dólar. Então, tudo que eu for falar em dólar, eu vou ter que falar tudo em inglês. Tá? Então, recapitulando, moeda brasileira, o real, nada de a real ou real, não. Real. One real and five centavos. Tá? Só quando você for falar moeda americana que você vai falar dollars and cents. Ok? Ok? Entenderam? Conseguiram acompanhar a nossa revisão de hoje, a nossa review? Muito bem. Very good. Bom, a nossa aula de hoje foi sobre essa revisão, né? A parte mais importante do capítulo, que é o que vai ser importante pra nossas atividades na plataforma e também na nossa prova do terceiro bimestre. Tá bom, turminha? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questão, sugestão, vocês podem estar em contato comigo pelo WhatsApp ou até mesmo na escola. Lembrando daqueles que não estão levando material, o livro ou o caderno pra fazer a correção, por favor, levem. Tá? Que também tá contando como nota. Tá bom? Mas levem. Tem muita gente que tá levando livro e caderno sem nada. Não fizeram nada nessa pandemia. O teacher fez a... Basicamente, o teacher tá postando, postou aulas à toa, né? E tem gente que ficou em casa de boa, sem estudar, sem fazer nada. Isso não é certo. Tá bom? Então, por favor, levem as atividades, levem o livro atualizado, né? Na próxima semana. Tá? E o caderno também. Tentei fazer a correção e dar os carimbos de ok no livro, no caderno de vocês. Tá bom, turminha? No mais, fique com Deus. Have a nice weekend. Tenha um bom final de semana. Deus abençoe. God bless you. E bye-bye.